Quando eu venho da fazenda pra cidade Uso bota, chapéu grande e bombacha Mas se encontro na estrada uma linda mulher Por Deus que eu digo, que linda mochacha Ela me olha sorrindo e esta pergunta me faz Que, como devaga o chito, respondo logo, linda ou não mais Depois de uma troca de olhar Mais um sorriso e um aperto de mão Cerro as esporas do meu pingo e vou gritando Upa, upa e a muchacha vai comigo na garota Ela me olha sorrindo e esta pergunta me faz Que, como devaga o chito, respondo logo, linda ou não mais Depois de uma troca de olhar Mais um sorriso e um aperto de mão Cerro as esporas do meu pingo e vou gritando Upa, upa e a muchacha vai comigo na garota Que chegamos, mochachita linda Que, como devaga o chito naqueles, a esperamos Que, como devaga o chito naqueles, 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 o chito naqueles Obrigado.